Caminhos de Luz, palestras motivacionais. Olá, caminhantes, tudo bem? Você está no canal Caminhos de Luz e eu sou a Cleo Rocha. Bom, a nossa conversa hoje, a nossa reflexão hoje, está baseada em Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5, onde Jesus instrui de que a gente deve primeiro tirar o argueiro, o cisco, o que está incomodando o nosso olho, para depois nós nos voltarmos para o outro e assim retirar do outro, caso ele tenha. E aí eu fiquei pensando nisso porque não é muito comum a gente fazer isso, né? Nós estamos sempre olhando para o outro, olhando para o lado, olhando as imperfeições, digamos assim, do outro. E é muito comum nós criticarmos e nós falarmos e até darmos conselho ao outro, sendo que nós mesmos, nós próprios, precisamos de modificação. Então, a nossa reflexão hoje é essa, né? O que eu tenho dentro de mim, o que não está indo bem em mim, né? Que cisco, que entrave, que argueiro que eu tenho em mim, que eu tenho que retirar primeiro para eu ir ao encontro do outro, né? Para que eu possa ajudá-lo, para que eu possa dar um conselho a ele, elevá-lo de alguma forma. Então, a nossa reflexão é essa, porque nós somos muito sinceros, muito prontos a dar opinião do outro, né? Hum, aquele rapaz tem um vício horrível, né? Ele tem um vício de fumar, ou ele tem um vício de beber, ai, eu vou orar por ele, que coisa triste, que coisa horrível esse vício. Ai, isso destrói a vida das pessoas e tal. Ai, eu vou conversar com ele e eu vou enviar boas energias para ele e eu vou, de uma certa forma, ajudar para que ele saia, digamos assim, desse vício. Só que, às vezes, eu esqueço que eu não tenho vício, às vezes, nem de fumar, nem de beber, mas eu tenho vício, por exemplo, de falar da vida alheia, né? De fofocar. Então, eu tenho que primeiro resolver os meus problemas, resolver o meu vício, para depois eu dar conselho, para depois eu querer, digamos assim, ajudar o outro. Nós somos muito ricos, prósperos, né? Até em olhar para o outro, em instruir o outro, em ver defeitos, imperfeições no outro. Mas, e nossa conduta, né? Como é que está aqui o nosso coração? Como é que está a nossa mente? Como é que está o nosso espírito, né? Em relação a tudo que nos serve. Como é que está andando isso, né? Que defeitos tenho eu? O que é que eu tenho que consertar? O que é que não vai bem na minha vida? Seja espiritual, seja na minha vida física, né? Na minha vida mental, na minha vida social. O que não está andando bem? Que tem alguma coisa que eu preciso de consertar, né? Onde está o entrave na minha vida? Onde estão as dificuldades na minha vida? Onde eu tenho que parar, né? Ressignificar aquilo e prosseguir, né? Só depois que a gente fizer isso conosco mesmo, só depois que nós consertarmos, digamos assim, as nossas deficiências, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, que nós podemos ir a um ponto do outro. Que nós podemos aconselhar, que nós podemos ajudá-lo, que nós podemos fazer com que ele cresça, né? Então, Jesus chama as pessoas que assim fazem de hipócritas, né? Por quê? É mais fácil tentar consertar o outro do que a mim mesma. É mais fácil eu tentar ajudar o outro do que a mim mesma, né? Então, quando eu quero consertar o outro, eu estou olhando pra fora. O difícil é eu olhar, ó, aqui pra dentro, né? O que que eu estou fazendo com a minha vida? O que que eu estou fazendo com as minhas imperfeições? Onde eu estou batalhando pra que elas mudem? Onde eu estou todos os dias orando, pedindo, né? E tentando me aperfeiçoar, né? Então, que a gente, antes de tentar consertar a vida alheia, antes da gente ficar olhando a vida alheia, criticando a vida alheia, as pessoas em nosso entorno, que nós possamos olhar pra nós mesmos, que nós possamos nos consertar, que nós possamos observar, né? silenciar nossa mente, né? Que a gente possa ficar ali quietinho, só observando, né? O que que não tá indo bem? Onde eu posso melhorar? Onde eu posso crescer? O que que eu posso deixar pra trás? Quais as dificuldades que eu estou enfrentando? De que forma, de que maneira eu vou sair dessas minhas dificuldades? Só aí, depois que eu me renovar, depois que eu me encher, né? Da luz do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que eu me entender como uma nova criatura, aí sim, aí eu tô tranquila, e aí eu posso dar conselhos, eu posso dizer, olha gente, eu vivi uma vida assim, 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 mas eu, pela misericórdia divina, né? As coisas se mudaram, se passaram assim, 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 e aí, de repente, até o próprio testemunho que você dá, você já refaz, digamos assim, o outro, né? A vida do outro, com o seu exemplo, com a sua palavra, há uma reenócrita, é difícil de falar as palavras, né? Ressignificação, saiu da minha vida, do meu caminhar, daquilo que eu posso oferecer para os outros. Então, antes da gente querer tirar as dificuldades do outro, né? As entraves no olho do outro, que nós saibamos tirar os nossos próprios. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço neste momento, e peço a tua luz, peço que o teu Espírito Santo, toque no meu coração, na minha mente, na minha alma, para que eu possa reconhecer, para que eu possa entender quais são as minhas dificuldades, quais são os meus defeitos, as coisas que me impedem de crescer, para que depois que eu estiver plena, aí sim, eu possa ir ao encontro do meu irmão. Um grande abraço para vocês, se você gostou, clica aqui, compartilha este vídeo com seus amigos, e muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau!